Seja bem-vindos ao canal Smiles Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o Selfie Train Galerinha, nós tivemos um PTS final de semana e com ele surgiu o Datamine que os mineradores foram lá e encontraram informações Inclusive, eu tava testando o PTS e o Alexander foi lá no chat da live e falou assim Dá uma olhada nos emotes e lá tinha um emote do Atlas, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada nessas informações, as habilidades do Atlas Então não esquece de deixar o like nesse vídeo e bora lá Ataque básico Atlas tem um ataque automático potente, ataque básico potente, tá bom? Ele usa 20 estoques de energia na passiva Dano, 40 mais 2 por nível, mais 20% do seu poder mágico Progressão, 1.25, 1.25, 1.25 de dano e tempo de swing atingindo um ataque em área no golpe final Como se fosse o ataque básico da Morgan, a Morgan, tá bom? Não a Morgana O Astrolábio, que é a passiva dele Conforme Atlas causa ou recebe dano, ele acumula energia em seu Astrolábio Quando ele está acima de 20 de energia, seu próximo ataque básico causa danos maiores e atordou os inimigos em uma área Isso é bem complicado, hein? Atlas pode armazenar até 25 de energia Habilidade passiva, afeta inimigos, dano vindo de deuses 1 de energia Dano aplicado em deuses 1 de energia Dano de lacaios, 0.1 de energia Habilidade número 1 Transmitir a Orbe Estelar Atlas joga o seu Astrolábio em um local alvo Causando dano e lentidão aos inimigos por 2,5 segundos onde ele cai Enquanto implantado, seu ataque básico causará uma explosão na área do alvo Que causará danos a todos os inimigos na área do alvo, tá? Essa explosão causa apenas 66% do dano aos minions Após 5 segundos, ou quando ele reativar essa habilidade, o Astrolábio retorna pra ele É como se fosse um escudo do Zeus, tá? Só que você tem uns efeitos um pouco diferentes A segunda habilidade de Atlas muda com base em seu Astrolábio, estiver implantado ou não Temos aqui também o tempo da habilidade É um tipo de habilidade, é um círculo, no caso, né? Dano de 40, 75, 110, 145, 180 mais 60% do seu poder mágico Ele é um personagem mago, tá bom? Lentidão, 20, 22,5, 25, 27,5, 30% Explosão do básico de 30 mais 10 por nível 10 segundos de intervalo Esses status aqui, eles podem mudar, tá bom? Habilidade número 2 Vórtice gravitacional Se Atlas estiver segurando seu Astrolábio, ele o segurará à sua frente antes de puxar os inimigos Para protegê-lo e causar dano a eles Os inimigos que estão muito perto de Atlas são puxados pelo Astrolábio Depois de 1,5 segundos, Atlas lançará os inimigos na direção que ele estiver enfrentando O Astrolábio, se ele estiver jogado o Astrolábio Os inimigos próximos ao Astrolábio serão puxados em sua direção Os inimigos que estão muito próximos quando forem puxados e após um breve atraso Eles serão lançados na direção de Atlas E aqui eu queria fazer uma observação Isso daqui deveria ser a Ultimate do Ares No escudo dele, não ele puxando a galera com a corrente Ele lançava o escudo, o escudo soltava as correntes em área Pegava uma galera que estivesse próxima, não precisava ser uma área tão grande E aí ele puxava essa galera, né? Seria basicamente essa habilidade aqui Com algumas modificações a Ultimate do Ares que eu faria em um rework, tá bom? A habilidade é um cone, círculo Dano de 65, 110, 155, 200, 245 mais 30% do seu poder mágico Recarga 14 segundos Habilidade número 3, Compartilhe o Fardo Atlas avança causando dano aos inimigos conforme ele passa E parando no primeiro deus inimigo e atingindo os inimigos próximos em uma explosão Basicamente a habilidade número 3 da Nox com a habilidade número 2 da Sol Enquanto carrega os aliados pelos quais ele passa Tem seus fardos removidos Limpando-os de velocidade de movimento, lentidão, né? E fornecendo a eles uma explosão de velocidade de movimento Então ele também vai dar um buff e uma limpeza de debuffs nos aliados Quando Atlas colide com o deus inimigo Ele sobrecarregará os deuses inimigos atingidos em 25% Acumulando até 75% com base em quantos aliados foram limpos Tipo de habilidade em linha, afeta inimigos e aliados Dano 80, 125, 170, 215, 260 mais 60% do seu poder mágico Velocidade de movimento de 25% e a recarga de 16 segundos É basicamente uma habilidade de suporte em um personagem Que vai ser suporte, barra mago, mago, barra suporte, barra dano, barra suporte Como a Hiresse faz com a maioria dos magos, tá bom? Ultimate dele, Raio Gama Atlas rasga o céu como baixo Fazendo com que Gama, o Raio Gama, apareça em seu local alvo Os inimigos nessa área são atingidos rapidamente Os inimigos atingidos recebem radiação Fazendo com que seu poder e proteção sejam fortemente reduzidos por 5 segundos Acumulando até 6 vezes Debuff no adversário, né? Após 5 segundos, ou se Atlas escolher reacendê-lo mais cedo O Gama, o Raio Gama, viaja pelo mapa Concentrando-se em intensidade e causando danos maiores aos inimigos atingidos Os inimigos atingidos por eles ganharão imediatamente 3 estoques de radiação Tipo Círculo Dano de 25, 45, 65, 80, 105 mais 10% do seu poder mágico Redução de proteção de 6%, isso é por estoque, tá bom? Além disso, um dano de 100, o dano focado de 100 160, 200, 280, 340 mais 40% do seu poder mágico Tempo de espera 90 segundos Bem, essas são as informações do Atlas Um suporte barra dano A gente já viu isso aqui diversas vezes no Spite Tem buffs, debuffs, dano em área, ataque básico diferenciado também Uma ultimate que eu tô bem curioso pra ver como vai funcionar E eu queria saber a sua opinião O que você achou desse kit de habilidades do Atlas? Deixa o like também A gente se vê no próximo vídeo Um abraço